Pode ver esse mid, cara, confia. Será? Vai tomar um cacete pro Neko, então. Ih! O Zeusão ia ser top, hein. Ia ser esse do tops. O Zeus não ia pegar a Tinker, não? Ah, eles trocaram. Ah, eles trocaram. Ah, eles trocaram. Ah, eles trocaram. Vê você mirando aqui. É o Baratrum em 4ª posição. Vem. Miram no HC. E Beastmaster off. Olha lá, hein, se eles fizeram esse Brumetho HC, hein. Será, velho? Por que não, mano? Eu já cheguei a Brumetho HC. Mas, ó, o Slak era mirando, velho. Cara, eu vi, velho, no campeonato, os caras não fazendo Shadow Blade pro Slak, mano. Eu achei muito esquisito, velho. É o Blink mais? Não, eles usavam Sangiasha. Não, eles usavam Sangiasha. Não, não, não. Não, não, não. Não, eu vou completar o que você quiser. Entendi. Cara... De uma vez. É... Exatamente, cara. Se você conseguir fazer um outro item pra... ... ... ... Você vai ganhar mais dano, mais mobilidade? Fica bom, eu acho. É... Olha lá, Sangiasha, você vai usar Attack Speed, Movement Speed e Slow ainda, velho. É, eu vou fazer o mesmo build antes, tá? Ah, faz uma Lynx, velho. É, uma Lynx é bom. Sim... Eu vou fazer um... ... ... ... ... ... ... ... Supe de Ramp Guardian Grips Faz tudo Faz tempo que eu não vou usar o metade do Shake F Tem esse negócio aqui ó E aí? Toma Na minha boca Toma 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 Não, o povo O povo De desespero Toma Toma Você pula e desespera O barato vai pegar as duas, velho Vai não, vai não Os caras vão pegar as duas, velho Os caras vão pegar as quatro, velho Que animal que você enriquece Concha de tu ladrão, o cara marcou aí, velho Puta que pariu Ele nem vai parar não, gente Olha, ele já tá mandando a Corre de NT Ó, o cara tá indo onde, velho? Tá indo lá, velho Corre lá Eu vou te desespero Você tá doido Cê tá doido Ô, vamo, cê nem sabe o que tá fazendo isso aqui Cê não Meu ticô vai ser rosa É, eu sou o melhor, eu vou no caí É, eu sou o melhor É, não tem lip, não tem tango, não tem nada, coitado Nossa É, a Miranda tá solo aqui, velho É, eu vou pra lá Ah, não, cê tá aí Ah, fica aí um pouquinho Pelo menos fechou o saco dela Ela ficou assim É, tem um lip ainda Primeiro sangue Plague spreader Eu Mulderon Rápido Rapidamente. Spoiler. Eu vou. Eu vou pegar a passiva que eu vou tentar. Pestas, claro. Sim. Sim. Rapaz! Se tivesse usado o seu pot, mano. Ela pegou nível 3 na hora, velho. É, você deveria ter usado antes, velho. Tinha que foi... Pode pegar. Se eu falar pra você, mano, eu acho que eu tô muito. Eu te pego. Eu não ia viver mesmo. Mas não ia. Mas não ia. Mas não ia. Vector da infecção. Minha, ela tem Sentry, velho. Pô. Tem mais não, colocou já. Não, depois ela colocou. Ah, realmente. Ah, é esse que veio errado aqui, velho. Que é isso, baratão? Claro. Tem um Ard aqui, ó. Tem um Ard aqui, ó. Ó. Pode confiar. Pode confiar. Sim. Tem um Pud aqui, velho. marginal. Ch candidate. Ainca só. Não é muito fácil, velho. Oh, sim. Tem um сторuk. Vamos lá. Não, vamos lá. Isso, garoto. Geraldo, velho. Minha, Não existe. Não tô brincando. Fih, eu tava escondido entre as árvores. O cara chegou num lugar exato. Exato que eu tava. Cortou a árvore. Vem me dar aí. Vamos já? Sacando magia? Se não tem ar de, Fih. Não fala o que que é. Uma infecção galopando. Eu sou Mulderam. Eu vou te apagá-lo. Há! 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 E eu, tá? E eu, tá? E eu, tá? Nossa! Nossa, velho! Esse baratão, mano! Tem que me ajudar aqui, não, né? Não, eu tô de boa, esse aqui vai pegar... Pode querer pegar um, né? Sim! Sim! Há! Em seguida! Tato, Chuck! Sim! 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 Hum? Plague spreader! Sim! Vá! 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 Seguir barater do sec da ora Lá! Nossa, olha aí Bostar mesmo, p Rahri desse aqui, hein? Claro! Claro. Um garrão de infecção. Diz. Suíte, rosa. Tá, não, filho. Tá, não, filho. As estruturas malas estão fortificadas. Não tem, cara. Nossa Da TP e o tá Tem não Achei que subiu hein Só ele tá jungle, farmar Ó, vou pegar Já tá jungle Nossa, eu tô batendo nada Quer build de massiva ou de negócio? Faz de brimbo Vai pro pai e pro espanto lá véi Toma lá rodando Toma E o nosso aqui ai morreu Pô Tem o Pood aqui também Vê se o TP mais escondido aqui Tinha um Pood aqui ó Não ainda A flecha Uuuu Fester Que gênios Ah, tirou agora Cadê a Sentry Que gênios Me ajuda Mani Vamos nesse Tadjihan 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 Aqui ó Tá algum lugar aqui Peraí, ele não banha ainda não Tá guardado Certeza tá guardado Tem que o Há É O seu torre meio está sob ataque Ae O seu torre meio está sob ataque Ae 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 O seu torre meio está sob ataque Ae Só sai filha Eu entrei na frente do Hulk e tem um junto Sai Tem um só Claro Claro O seu torre meio está sob ataque 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 Que biscote esperta Tem muita gente no top Tem uma cara aqui Só tem ele Mas a archa dele tira muito dano Nossa Caralho Ele está sem mana Também estou Vamos ver se a gente dele acaba aqui Nossa O cara sumiu O cara sumiu Mágica Ó Mirana Não consegue recuperar no mato O arco não O arco não Três 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 Errei Você tem que acertar o último put E eles disseram que eu estava Meio Que droga Morri agora mesmo Vou nesse bot Matar essa mira Vão no torre Vão no torre Vão no torre Calma aí Vão no torre 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 Resurgença Eu te abro Uma poxa Para você Uma piscina Minha poça Amor Come por você Miserando Onde é que essa poca foi não Olha só Um galo marcar o lugar. Sim. Sua torre middle está abaixada. Sua torre middle está abaixo. Não tem tempo ainda. Eu venho, Rancid. Sua torre middle está abaixo. Não tem tempo ainda. Vou escolher Rancid. Eu venho. Eu estou sem ult. Sem ult? É. Voltei no outro lado. Claro. 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 Marquece o lugar. Boa, Manin. Está em os dois aí, eu acho. Não, está não. Fude. O Bara está no key, velho. Tem visão, né? O Bara está marcando. Não tem o TP para ir no top, não, velho. Não tem o TP para ir no top. Não tem o TP para ir no top. Ah, já era, velho. Ah, tem quatro nego tudo da hora junto, cara. Está insuportável isso, velho. Vai para o bot. Não. Pode estar com ela. Pode estar com ela. A poxa em você. Vector. A Infection. Não vai nadar. A Infection. A Infection. A Infection. A Infection. A Infection. Eu corro, ransom. A Infection! A Infection. Apoio O que é isso? Desculpa o que é isso? O que é isso? Não sei Ah, tem três aqui Três top É, tem um ward aqui Ah, não acredito Tem não Tem não Claro Claro Tem não Tem não Tem não Acabei de colocar o centro aqui, meu filho Vai te avisar, meu filho Onde você vai jogar? Eu motorizo Onde você vai jogar? As instruções radianas são fortificadas Onde você vai jogar Eu vou ler esse lugar, cg, é processuado Pois é, eu tô indo aqui por causa disso mesmo Cancelou o tp desse filé na puta aí Tá com ult, Nudo? O cara cancelou o tp, eu tô chegando aqui Eu levei o 4 aí, velho Que ult nesse cara aqui, velho? Só sai, maninho Eu vou te desculpar Agora você vai perder Por que isso? Já não Aleluia Eu vou correr Eu vou te desculpar Sua torre superior está debaixo de atingir Meu Deus, se eu for Meu treino está level 1, achei que estava mais alto Fodir Cara, eu estava falando agora Eu acho que você não morre, não Está vivo aqui, não tem nada Não está tanquei para caramba Sai, sai lá, sai lá Vai estar sem missão deles Por que minha churiquinha ia matar? Caralho Alguém vai usar a churra Vem cá, Neko Termina aqui, 40 segundos Nós vamos Pega a ronda do bot aí Cheguei daqui Vem Pode usar, pode usar Não tem que fazer Não tem que fazer Fica com o Dai Eu tenho TP Também tem Vem cá, vem pra onde? No bot No bot Eu acho que o barato marco é Eu acho que o barato marco é Dias estruturas fortificadas O que ela está pegando a luta Chegando por trás Não Não O seu top tower está debaixo O seu top tower está atingido O seu top tower O seu top tower está debaixo Se matou Ch located Ah, cês tão de brincadeira comigo, cara. Desculpa, 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 desculpa. Ui, 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 desculpa. Já não passa que o GG não tá no mid pra chorar, agora cês vão fazer eu chorar. Cadeiro. Aí tava na paz. E eu, mano, eu vou puxar o galo também, né? Normal, tava esperando terminar, né? Eu moldei. Faz uma bota, moço. Tem bota. Põe-se em você. Ele é meu da última vez. Ele é meu da última vez. Vamos tentar ajudar o Leão? Eu deixo. Atenção! 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 Você deve ter desirvado agora da próxima vez. Aqui tem uma runa aqui. Tem um Ard aqui, tem um Ard aqui, o Ard aqui, o Ard aqui, o Ard aqui. Eu vou. Nossa, véi. O que ele tá? Nossa, tá sem mana, véi. Ele tinha, na verdade, né? Sai, sai, sai. Uma infecção de galopos. Tá claro, Joke? Ah, que desgraça. Esse tem sempre... e o Ward aqui, ó. Tem um Ward ali. Terminar Grivas, ou... Inverse fazer um... Pai, a perda. Faz um Force Testnos. Minha tisula vai se salvar É bom Pô, se trifo Marcado aqui, deu Guardado, deu Não, tô chegando Não, tô chegando Eu vou me derrubar Eu não consigo passar Cadê uma luta? Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar Marcado aqui Quase um Pegou Eu vou estar na luta Ah, eu voltei Ah, eu voltei Ah, eu voltei Eu voltei Ah não, deixa eu voltar ele Cadê Ae, eu voltei É nois, molecada Nós estamos jogando pra caralho Sim Dekazei a isca perfeita Não é, moço Sempre não é moço Ainda bem que eu vou ter que fazer o role ali Aja cura, tá? Aja cura É, moço, mas sua mecas ali Ah, eu vou fazer uma vladimir, agora fica bom Não fiz porque eu mongoloidei Sem viagem Sem viagem Nossa Tá guardado É o que? 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 Não faz nem Minha minha vida Um Mó 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 Vá Sof Vai dar uma Vai dar uma Vai dar uma Vai dar uma Vá dar uma A Vai dar uma E eu acho que ele ta a poe de retardado aqui vai de Athos Sério? Joga a bota no chão Ih rapaz Acho que eu to marcado Era pra você jogar a bota no chão pra eu te dar a mana Eu não sabia que estava de boa Vocês vão morrer aqui Ai mani tem um PUD aqui Sim Tem um PUD aqui Eu tenho um PUD aqui Ele ta aqui ainda? Não ta nada, ta no bar né Maluco Vou levar o PUD Você não levou nenhuma torre Eu vou terminar o VLADMIR aqui Eu vou Tem um PUD aqui ó Tem um PUD? Tem um PUD aqui Que erro, que susto Ele ta aqui ó Tô guardado aqui Tô puxando a VLADMIR Tô puxando a VLADMIR Tô puxando a VLADMIR Tô puxando a VLADMIR Tô me errou Canteiga Ahn Coi Recua, recua, recua Recua, recua, só que nem Coi Mocê não Briga de baixo da torre ainda Sobe aqui véi Sobe no high ground ATP Ok? Ah, não Nossa! Qual que eu vou? Péssima ideia, a gente consegue levar uma torre não É velho, não Essas caras estão muito fortes Aqui embaixo Embaixo? É Pelo menos o Slack roubou Bastard de realidade Tá bom moço, é doido? É bom pra caramba Melhor que nada Maluco Chega Marinha Que teoria ótima Vem cá 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 Não vamo vamo Não vamo vamo Não vamo vamo Ai agora vamo vamo Você disse é ratos estrapas Pois é Eita o top Tô sem tp véi Dá tp lá mani Não, não, não Pode sair Quer dizer, ele não mata não Ai me mata Apareceu um put com uma dust cara Que louco Que louco É, ele soltou duas Soltaram na casa Ó, Mirana, usa a galinha nela mesmo Pera o baratum, que eles... Vocês estão no baratum Vamo levar o put 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 Boa Só corre agora Não, não, não Smoke, Smoke, Smoke Smoke Eu morro, francesco As instruções são 45 Deitadíssimo Hehehe Chinker morreu? Morreu não Foi barato Não foi Chinker não Não tá bom Mais Chinkers Melhor que nada Vem cá Vem cá Vem cá Sim Sim Chinker do nosso Team Chinker do nosso Team Deus Se não vai derramar ele Vem Vem Tá bom Tá bom Eu só fui pra cima do cara Caralho Tô batendo demais Tô batendo demais Sim E eu tinha Vou te levar Claro Tá não Manifist Vem O Jornal Vem 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 Tão Vem Eu não achei isso nada Sai, sai, sai Sai, eu só martei, peguei minha ganita Cabei minha ganita Vai pegar a zona, amor Pega a zona Eu vou pegar isso Sim Caralho essa câmera O que? Vector Infection Minhas tisias ruem Preciso fazer griffes? Preciso pegar da jogo 15 Compro tomo no maior Que? Compro tomo, não Não, deixa ela aqui Toma mesmo Dente de pressa Pega Pega, ué Nossa, se fudeu demais Você tem forte, velho, segura ele aí Nice Rediker Aperto Aperto O que? E apai, duas vezes a segunda, duas vezes a segunda O que foi? G1 Eu acho que você quer um minuto Meu bocos Hehehe O que? Ah, a Mirana saiu fora O cara tem leap ainda, manito Tá de leap Paca senhor, a gente tá de midas, fez midas Ohohohoho Arrumou a tua Mirana, o que? Queira, nunca foge Querido Olha o hito do maninho Quero ver o debo Cadê essa desgraça Ela tá lá no top Porra, foda é esse Pegar Stinker é foda pra caralho Isso é complicado Eu jogava com a minha bota Mas ô Ryan, tô te explicando Aquele smog tava no... O smog tava no... O smog tava no magic team Calma Pela Pela O inimigo Tem que tacar de essência? Pra fazer o que não Tem um ar de... Tá todo mundo nascendo, moço Cuidado aí Pela Molderon Tem um ar de onde? Tem um ar de onde? Meio da lane Dois Tá bem daqui a pouco Ah, da lane? É Pera da duvide Não precisa de um somente aqui É não vou deixar Fica aí Vou ficar com o hamster aqui Ops Uwooo Eu vou Ah, tem três aqui. Três no mid. O cara tem quatro dusts. Nossa senhora, que bom. O que é a mesma coisa? O que é a mesma coisa? O que é a mesma coisa? Não. Tá na guarda aqui. Tem alguém assistindo o jogo. Aham. Seu oxe marca o lugar. Então... Putrid. Claro. Vector da infecção. Ah, mano. Tô caindo esse tio aqui? Ou não? Tô caindo na mina? Ai, cortei o curso. Tchau. Sim. No minuto tem um nem. Só sai. Aqui começa a sair. Tem, né? Igual você é um macaco. Ah! Ah, não. Tomei flashado. Tchic, tchic, tchic. Nossa, quase não tem nele. Ah, velho. Me tirou. Eu mostro que me tirou. De novo. Esse cara tá me vendo, velho. A plaga se expurou. Marca o sol. O que ele ataca? Sim. Tchic, tchic. Sim. Tchic, tchic. 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 Homem. Mais croc乾ia. Tchic. Pregue um pobre dano onde nariz o solo. Tchic. 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 Apaga a arma. Nossa, esse maldito é uma maldade. Eu fiquei fã. Consegui ficar vivo, cara. Como é que eu consegui ficar vivo? Não, eu também, velho. Chamou o poder da cura. Eita, Nolinho. Foi massa demais. É? Maluco, eu saí igual um macaco. Eu vou morrer. Não saiu daí até agora? Não sei. Bote ou... Ah, foi o bot não. Eu vou morrer. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É, GG. Segunda calma. É, Gymba. O primeiro papai pro jogo é forcitoral. Eu vou morrer. O que você está a fazer, Jimba? Sim. Ah, eu botei ele. Acho que tem um blink. Tem BKB. Tem um ar de centro aqui. Vector da Infection. Laguei, laguei, laguei. Alô? Laguei, laguei, laguei. Vai ter que fazer uma treva. Acabou a minha cabeça aí. Oi, meu filho. Oi, meu filho. Não, voltei. Cadê o Slug, né? Nossa senhora. Tem o Dick levando tudo aqui. Clare de impacto. Vem aí. Confio no C, velho. Vai, vai, vai. Não, não tem miss. Eu não dou miss no tapa não, filho. Não, não tem miss. Não, não tem miss. Você está lento, né? Não, passivo. Passivo mesmo? Uhum. Affliction. Ah, foi na última atualização, não foi isso? Ah, é, é muito tempo já. Só perdi, moço. Vai, estou de bolsa, estou de bolsa. Estura aí, mano. Estura. Nossa senhora. Poder da cura. Descanso. Estrugação. Estrutura. Estrutura. Dessentador. O que é isso? Os caras, meu Deus. Vamos lá. Desagradão. Estranho sobre a pessoa irão. Não, não. Oh, o Toque vai. Oh, o Toque vai. Bora, bora, bora. Zé aqui. O Slug. Esso? A correndo celular. Pô, não! O que é que eu quero usar? Seria impactarizado. Mano! É o Beator, é nosso! É o Beator, é nosso! Poder da cura! Porra, não! Ah, eu também tenho um tirado. Isso, para pra usar magia! O que é que eu quero fazer? Pô, seu, essa flecha leve de caralho! Ai, meu Deus! Tem que ter uma cura aí, meu Deus! Vou colocar uns churiquens na cara aqui, ó. Viseita, tá dando, dando. Ah, eu tô de BKB ainda, filho. Vambora. Enquanto vocês quiserem. Então vambora então. Ah, desgraça. É, então vem, então. Bate-me aqui. Bom, isso, vai. Bate. O inimigo está passando. Ele está passando. Eletroos. Olha o outro, onde é que está no TV? Bom trabalho, você. Vou curar mais. Chega, né? Chega, né? Chega, né? Chega, né? Chega, né? Chega, né? Que velocidade. Morre, não. Morre, não. Morreu, não, moço. Morreu, não. Morreu, não, moço. 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 Olha o slide, né? O slide passivo. Slug passivo do inimigo. Porra. Então fala, né? Desgraça. Vai acertar o telefone. Vai acertar o telefone. Pega azul lá, ou inútil. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Conseguimos dinheiro nessa... bagunça ali, velho. Nossa, também é onde coloca mais item, né? Pega todo outro azul. Olha o RTA que comprou. Isso aqui não mata, né? Não mata. Lógico que não. Moisés, velho. O cara olha aqui, não. Moisés passa uma vergonha aí, ó. Nossa, eu tinha que gostar. Olha, como se estou na cara aí, ó. Só repórter, velho. Só repórter, velho. Só repórter. Só repórter. Ai, beleza, repórter, velho. E aí, velho. Não vai radinhense essa hora não, né, Rob? Você fecha uma... Fechei uma blink. Fechei uma shivas, cara. Fechei uma blink. Demícia, né, velho. Já foi. Ó, ó, você tá ganhando esse jogo pelo poder da cura. Você não tem o que falar nada. Tem que agradecer o Deus... Deus... É... Fechei uma blink. Você pula. Você pula. Vai, pula mais aí, vai. Tá pouco. Pula. Você pula. Ó, pula. Pode pular. Mano, pode me ajudar? Mano, é nóis. Pode pular. Não, não, não. Deve ter. Ó, ó. Ó, ó. Ó mais um aqui, ó. Ó, ó. E aí, cadê o time? Cadê, ó? Cadê, ó? Cadê? Cadê? Tá vendo? Eu sigo pra isso, ó. Start deixa todo mundo se fuder depois, ó. Tá ligado? Fá, ó. Fá, ó. Assim mesmo que funciona. Regenado. Maninho, 30 segundos no PKB, ó. É Steam, ó. Meu Deus do céu, maninho. Ah, eu marcou. Ah não, eu tô de 2. Acho que eu brinco. Tô chegando, chegando. Tô chegando, chegando. Tô chegando. Tá porra, fiô, tá aqui. Ah, tô chegando. Acabou no ult, acabou no ult. Nossa, eu não tenho sentido. Fazendo tudo, rapaz. Eu não tenho cuidado. Fala na moral, velho. Faltou só a Pipe aí, né? Não precisa de Pipe, não. Eu vou fazer ela agora. Tem passivo pra isso. Pipe é o caralho. Não. A gente não. Mano, o que tem que eu faço, maninho? Butterfly? Sartanik. Vou fazer a Sartanik. Vou vender meu ladinho, não vou vender meu ladinho não, velho. Não, divide, moça. Isola, rapaz, pra gente puxar essas torres. Vou assalto. Ó, vou descadir, velho. Vamos levar aqui, ó. Boa, rapaz, sim que é. Vai, próximo aí tem a Sartanik. É, vai, próximo aí. O Sartanik está aqui, moço. Vamos lá, vamos puxar o inimigo. A Sartanik está caindo. Vamos lá, Lohan. A Sartanik está caindo. Vamos lá, Lohan. Vai, Lohan. É uma coisa picada, Roshan. Roshan pra quê, moço? Vamos lá, Lohan. Olha, peitando essas marchas do Tink. Olha, Lohan, Lohan. Vai, Lohan. Vai, Lohan. Enrola as marchas do Tinker e ele não faz nada. Carrochão desgraça. É você mesmo, hein? Cura! Cura! Não tô fazendo nada no game, tá aí. Vé, suas vidas não abaixam. Deixa pro... Deixa pro Humpster, moço. Pra vir? O quê? É, deixa pra fazer o high ground, vai. Deixa pra deixar pra saber. Nossa senhora. Deixa pro Humpster. Deixa pro Humpster. Deixa pro Humpster. Claro que... Bountiful. Tem que puxar o top ou o Humpster? Tem que puxar os dois, né? Nossa, Nuda. Conseguiu levar a pegada ao meio daquilo. Não, e é legal que eu tô tentando apegar, é. Não, achei que ele tava no top. Tô puxando o top aqui, galera. Pera aí. Caralho, velho. Cinquenta de vez, né? Vou pegar cinquenta de vez, velho. 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 Não! Vamos lá, então. Vamos começar aqui mesmo. Vamos lá, então. É, vai pegar cinquenta de vez. Não! Eu não vou pegar cinquenta de vez. Vai vir pro Humpster. Ver o Humpster. Obrigado, cara. Eu nunca encontrei uma arma de fogo Não, não, eu não sou O que? A aflição, a sensação Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Dive back O mann tá tomando os trem ali tudo O mann caiu Eu acho que ele caiu Eu vou te matar Tô com medo. Você acha que vai matar meu amigo? 4 segundos no BKB. Dillacris. É, não é a boda? O inimigo do Tinker. 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 Eu vou ter reativei a passiva aí. Reativou a passiva? Cuidado, satanás. Cuidado, satanás. Tá pegando aqui. Miranotou, miranotou. Cê é doido. Yes. Tag reto, satanás. Boa. Poderatura. Cura. Tenho certeza que levou essa trono aí. Ele foi a passiva, não é? Meu filho. Não dá nem pra ver. É, a gente ganhou muito. Não pode não. Devido a alta demanda, caiu até o Dota. O Dota já tá dando motivo pra nós não jogar mais, hein? Eu só quero saber o tanto que eu curei, velho. Ah, deu pra aparecer. Apareceu a partir do DK aqui, velho. Põe a mãozinha aqui, que cê sabe. PEDRO. PEDRO. Me voou o cartão no mim. Não voltou não. Nossa. Voltou, voltou agora. É. Voltou, voltou. Pra mim apareceu a foto da Prima do Maninho, que eu não consigo ver nada. Tá na tela inteira. Mas a partida apareceu? Eu ainda não. Não. Ah, tem que dar safe to leave, velho. Já deu. Não, pois é. Eu tinha que sair do jogo, eu esqueci. O que você vai aparecer agora? E aí, gente, que é burro, né? Cara, que maluco, velho. Não apareceu, não. Droga. Ficou sem saber como foi tanto. Nem valeu essa partida. Foi assim, velho. As caixas que eu tenho na minha frente de lixo. O nome do cara é Borel, vinte centímetros mole. Véi, essa partida não vai valer, nunca vai aparecer. Nem existiu essa partida. Lá saiu no limbo, é, velho. A gente jogou ela, tipo, consciente. Não existe esse marão, moço. Garmentinha, velho. De cair na partida e não contar, não é? Não, mas... Meu DDoS ainda derruba a partida, que eu não conto mais nada. DDoS significa... Dedo duro no seu... Põe. Põe. Põe.